Olá, meus caros. Bom, então, já que um dia desses a gente trouxe pra cá vídeos que eram necessariamente pra exorcizar o beta de dentro de vocês, hoje a gente vai fazer o que? Vai trazer o contrário? Não. A gente vai trazer um vídeo pra contrabalancear essa ideia, porque no vídeo pra exorcizar o beta de dentro de vocês, a gente trouxe perspectivas que mostram que mulher não é santa. E agora a gente vai trazer um vídeo que prova que nem toda mina é o diabo. Então fica aí, rapaziada, porque a gente hoje vai ver sujeitos marmanjos sendo tratados como verdadeiros princesos que são. Mas antes, deixa aquele seu like aí pra ajudar o nosso engajamento e se inscreve. Bora! Ó, só pra dar contexto, essa mina, ela tá sob efeito brabo de anestesia, né? E ela acordou, acho que pós-cirurgia ela tá meio desnorteada, não tá conseguindo reconhecer o próprio namorado. E ela tá meio desnorteada, não tá conseguindo reconhecer o cara que ela já conhece, deve ser muito estranho você tá nessa situação, o cérebro tentando reconhecer e tal. Eu amo você. Sim. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Você é lindo. Eu amo você. Eu amo você. Não tem como não se escangalhar, velho. Se eu tivesse lá, eu já trechou um de rir, mano. O mais engraçado é que a boca já tá aberta, ele foi pra beijar, ela foi pra beijar o cara também. O amor se escangalhando, velho. Caraca, que engraçado. Você é lindo! Caraca. E ele te beijou. Que sorte que você é! Olha, a lentidão. Tipo, erro 404. Ah, o negócio ficou em cima, aqui, a legenda. Ficou embaixo do Instagram. É só, basicamente, o seguinte, eu acho que ele vai te levar pra jantar mais tarde também, só isso. Cara, a única coisa que me preocupa quando eu assisto esse vídeo é que, de repente, daqui a pouco vão aparecer aí grupos progressistas falando assim, Ah, não, isso é muito errado. Ela não estava consciente que era o próprio namorado, logo ela não consentiu esses beijos. Logo, ele está sendo um verdadeiro abu... Hum, massagem capilar nos dreads... Regadão chamego... Aí é da hora. Isso aí, ó... Esses dois caras nos enviaram shots tequila, então a gente retornou o favor com uma taça de cerveja, tá? No caso, uma torre de cerveja. Aqui, assim, que ele ficou em cima também, o Instagram. Olha lá. É isso aí, mano. Mano, não aceito menos do que isso, irmão. Não aceito menos do que isso aí. Se eu tô tratando a mina como princesa... Irmão, quero ser tratado como princesa em contrapartida na mesma moeda. A mina ainda foi um pouco mais além, né, mano? Logo, uma torre de cerveja. Caraca, mano. Irmão, o quê? Tá dizendo que não dá porque tá fechado? Põe pra nadar, irmão. Não é legal quando é pra colocar homem pra provar o seu amor cortês? Prova esse amor cortês e me trate como princesa. Muito maneiro, cara. Olha isso aí, ó. Meu namorado quebrou o recorde mundial. Nossa, de 6,22 metros. Eu acho que são metros. Caraca, muito alto, velho. Olha isso. É isso aí, né, meu mano? É isso aí, cara. Não importa o que você faça, irmão. Não importa o que você faça, qual seja a sua área. É muito mais fácil a sua vida quando tu cola com uma mina que dá suporte, que tá lá, irmão, que é a tua fã número um, que sabe, que tá sempre apreciando as coisas que você faz. Mano, isso aí é total parceria aí, mano, com parceria. A coisa começando certo, com parceria, com apoio, a coisa tende sempre a, mano, ir pra posteridade com muito mais facilidade. O que você sente sobre a relação aberta? Eu não. Não. Não, não. Não, não, não. A coisa começando certo tende a dar certo. Duas pessoas com mesmo valores, sabe? Tipo, que, mano, é o relacionamento aberto? Não, ele não vai nem eu, só de brincadeira. Olha só aí, então, ó. Quando ela entra no hobby que o cara, do cara, né, e acaba se investindo emocionalmente mais no hobby do que o cara, né? Ela tentou o videogame e gostou mais do que o cara. Da hora. E essa aí, ó. Surpreender meu namorado no seu primeiro jogo. É isso aí, ela falou? Acho que foi isso mesmo. E o cara não reconheceu, tá de brincadeira, mano. Tipo, a menina fala só com o boné, não com a máscara. É, isso aí eu concordo plenamente, cara. Biologicamente falando, qualquer uma pode ser submissa. A questão é que, com toda essa filosofia de empoderamento, e de, não, eu digo que eu não preciso de nenhum sujeito pra nada, né? Que eu sou empoderado, autossuficiente. Eu não preciso dessas coisas, não. Então, esse negócio de submissão é total depreciativo, né? Pelo menos é o que dizem, né? Mas, no final das contas, escolhas são escolhas, né? Uma parceira que sabe cativar no seu parceiro essa ideia da submissão e cativar até mesmo a benevolência no sujeito, mano, só tem a ganhar. E essa aí, ó. Ter uma esposinha de academia, sabe, que te empurra pra treinar mais forte do que você, de fato, faz, né? É uma vitória. É isso aí, cara, ó lá. Morreu, nada disso, irmão. Bora. Faz a última, malandro. Faz a última. Se vira. Da hora. Eu já passei por um relacionamento assim, já, de treinar junto, mano. É muito mais fácil, muito mais... Sei lá, é da hora esses treinos de casal, cara. Não vou mentir, não. Eu queria que você delinear seu Instagram. O que você faria? Meu husband? Sim, sim. O que? Eu ia fazer. Eu perguntei, eu ia. Ok, mas deixa eu... As coisas que você disse... Você é louco? Olha isso, velho. Ela perguntou claramente, tipo, se você tem marido que fala que você delete o Instagram, o que você faria? Ela falaria, ó, que deletaria, né? Olha a reação da tia. Você tá ficando maluca? Não, eu ia realmente fazer isso. Porque... Zena! Ok, deixa eu... Você não responde a pergunta, deixa eu explicar. Eu acho... Olha a cara da tia, velho. Ela tá incrédula que a mina deletaria. Sabe, que ela escutaria o marido. Mano... Velho, a tia tá injuriada porque a garota tá tentando explicar... Porque ela escutaria o marido e atenderia o seu pedido. E ela ainda tá dizendo que, tipo, assim, não, mas... Prover, dar mimos... Tudo isso é necessidade básica. Mimo é necessidade básica. Você tá de brincadeira, mano. E se ele me deram a vida que eu quero... Porque você sabe isso, mas... Mas você tem várias vezes que eu disse que eu, genuinamente, acho que eu era borno de ser uma mãe. Como eu sempre digo, eu sinto como uma mãe com Instagram. Cara, sério. Esse negócio de redes sociais tá tão entranhado, mas tão entranhado, essa necessidade de validação virtual. Tá tão entranhado, cara, na cabeça de tantas dessas pseudo, sabe, companheiras. Que, caraca, ela coloca o Instagram acima até da base familiar. E aqui eu já faço a minha meia culpa pra dizer o seguinte. Sendo você um marido, um cara inteligente, você jamais pediria pra tua namorada pagar Instagram nenhum. E eu te falo o porquê. Novamente, é como eu falei já lá no começo. Começando a coisa do jeito certo, a coisa tende a dar certo. Pra que você vai, simplesmente, entrar num relacionamento com uma pessoa que é viciada em Instagram se você simplesmente pode colar com a garota que ela já, por conta própria, já não é muito chegada nesse negócio de ficar se expondo na internet. Ah, não. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Existem garotas que não se expõem na internet. Sim, é chocante, eu sei, mas existem. Então, pra que ter que chegar no ponto de ter que ficar pedindo, ah, não, poxa, você pode apagar teu Instagram, parar de ficar postando essas fotos aí, você me despida no Instagram. Não, irmão. Comece certo. Começando certo, a coisa fica muito mais fácil. Tende a ter muito menos problemática, tá? E essa aí, essa aí, ó. Olha isso. Uma mulher supostamente tentando conquistar o cara pelo estômago? Você não acha que isso é suspeito? Você não acha que isso é suspeito? E esse cara aí, no caso, ó. Olha lá. Namorada comprou pra ele, sabe, um ticket VIP para o show de um rap chamado Neve. E a reação dele foi impagável. Pô, você tá de brincadeira, malandro? Tá de brincadeira? Não, o vídeo foi da hora, mas, pô, esse negócio de ficar choramingando, mano, ah, tá bem, eu entendo. Cara, não chore na frente da mulher, a menos que você tenha, sei lá, perdido tua mãe, teu pai, um parente muito importante. Não, mas sério, uma pessoa que se importa contigo, cara, e sim, há garotas que se importam. Cara, as meninas fazem um esforço pra poder apoiar o namorado. Muitos caras simplesmente caem nesse pessimismo de achar que, nossa, acabou o relacionamento, acabou, sabe? Não existe mais nenhuma com qualidade pra namoro. Vocês veem aí, ó. Tem meninas que se esforçam até financeiramente pra agradar os sujeitos, né? Ela deu ingressos VIP pro show de um cara que o cara é muito fã. Ou seja, ela literalmente tocou no emocional, sabe? Ela se importa sentimentalmente com o cara. E o pessoal fala assim, ah, mas tudo isso um dia pode passar. Tudo isso um dia pode passar. Assim como você começa um trabalho que é perfeito e um dia teu chefe pode simplesmente mandar embora, relacionamentos são fluidos, cara. A questão é, tudo é frame e tudo é questão de você aceitar as coisas como são. Você fazendo uma coisa pra dar certo, colando com uma mina que tem a mentalidade que foi criada, preparada pra poder tentar fazer as coisas darem certo. Cara, entende, mano? Cuidado, rapaziada. É só minha última mensagem antes da gente finalizar. Cuidado. A gente traz esses vídeos corriqueiramente pra alertar vocês sobre problemáticas das quais vocês devem evitar, mas não entrem no ressentimento de achar que isso é o padrão hoje em dia, tá? A coisa tá muito mais complicada pros relacionamentos hoje em dia, tá? Mas, é aqui que entra o ponto. Nas adjacências para além da internet, fora dessa bolha de Instagram, de validação, de coisas superficiais, você ainda encontra pessoas, homens e mulheres inteligentes, interessantes, que não são escravos de validação, que não são pessoas sedentas por validação, tá? É tudo questão de você sair da caixa e se permitir, pelo menos, entender que nem todo mundo se corrompeu pra essas questões de internet e pra esse estilo de vida fútil, tá? Mas, enfim, comentem aí na seção dos comentários, vamos trocar essa ideia, pega um corte aí e comenta, tá? Com respeito, obviamente, respeito com todo mundo aqui, tá? Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz, já dizia um pouquinho o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui. 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 Obrigado.